Seja o Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 2027 3030 ou acesse nosso site. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Olá amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que está aí sintonizado no programa Bíblia Fácil. Ao longo dessas semanas nós estamos estudando o livro do profeta Daniel e nós estamos percebendo que esse livro, mesmo sendo escrito há 2.600 anos no passado, ele contém verdades essenciais para os dias atuais. Estamos trazendo aplicações para nossa vida prática, por isso estamos com um grupo de amigos aqui no Seviza em São Paulo para participarmos das gravações desse estudo que de uma forma muito preciosa vai enriquecer a nossa vida. E a cada programa a gente tem conhecido um pouquinho dos convidados que estão conosco. E eu queria hoje conversar um pouquinho mais com um casal que veio lá do Rio de Janeiro, que é o Luiz e a Ana Lúcia. Luiz, você é carioca mesmo? Sim, nasci em Laranjeiras. Você nasceu em Laranjeiras, ali é o pé do corcovado, é isso? Exatamente. Olha. E moramos lá no Rio de Janeiro. Vocês são casados há quanto tempo? 25 anos. Você casou há quantos anos, hein? 15, é? 25 anos de casado? Tem filhos? Temos. É, quantos? Três meninos, duas meninas. Tem cinco filhos? Olha que joia. Deixa eu conversar um pouquinho também com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, como chamam os filhos de vocês? É, o primogênito é Jonathan Williams, a segunda é Stephanie Williams, a terceira é Luiz Júnior, o quarto é Ana Paula e o quinto é o Felipe Matheus. Que joia. Está com saudade deles? Muita saudade. Imagino que a casa é cheia, né? Você chega aqui, fica só vocês dois aí, né? É. Muita saudade. Posso mandar um abraço para eles? Pode, manda um abraço para eles, né? Um abraço. Mas vamos brigar com você depois, viu? Um abraço para os meus amores. E eu queria também mandar um abraço para os irmãos da Igreja Adventista de Heliópolis. Nilópolis. Adventista de Heliópolis. Heliópolis. É, Heliópolis. Para todos os irmãos queridos de lá. Ok. Muito bem. Obrigado por terem vindo. Para nós é um prazer estar recebendo vocês. E eu queria aproveitar o em seja e mandar um abraço para os nossos amigos do Rio de Janeiro. Eu estive recentemente lá em Campo Grande. Estive também na Baixada Fluminense. Lá na igreja de Nova Iguaçu. Um abraço para todos vocês. Que Deus possa abençoá-los. Estamos prontos? Mais um capítulo. Chegamos ao capítulo 4 de Daniel. Vamos hoje estudar uma história muito interessante. E nessa história nós intitulamos esse estudo Do Palácio ao Pasto. Como que um rei, de um dia para o outro, perde a sua coroa, sai do palácio e vai parar no pasto. O que significa isso? É a história que vamos aprender hoje. E você que nos assiste em casa, eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar do estudo junto com todos nós agora. Mas nós temos um hábito aqui no programa. Qual é? Orar. A gente nunca começa um estudo da Bíblia sem antes fazer uma oração. Então quero convidar você que está em casa, se puder, a fechar os seus olhos e a participar conosco desta oração. Bondoso Deus e Pai, gratos estamos ao Senhor por estarmos reunidos mais uma vez com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente mais uma vez, para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe também a todos os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Que a Tua bênção alcance cada família e que nós possamos aprender as lições da Tua Palavra nesta hora. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Estamos caminhando a cada programa um capítulo. Quando deixamos o capítulo 3, na semana passada, estão lembrados? No capítulo 3 nós encontramos Nabucodonosor admirado, porque ao lançar os amigos de Daniel na fogueira acesa sete vezes mais, ou aquecida sete vezes mais, ele viu lá quatro homens e não três. E o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Ele estava admirado com isso. E agora no capítulo 4, um incidente novo vai surgir. Dos 12 capítulos de Daniel, nós acreditamos que o capítulo 4 foi o único que ele não escreveu. Não foi Daniel quem escreveu aí. Segundo os primeiros versos, parece-nos que foi o próprio rei quem escreveu o capítulo. E Nabucodonosor começa dizendo o seguinte, Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Sabe o que é ouvir isto da boca do maior monarca do mundo? O homem mais poderoso da terra, reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus sempre eterno e o seu governo é para todos sempre. Então nós encontramos aqui um rei convertido. Não mais um rei pagão, mas um rei convertido. E o coração dele já estava dedicado ao Senhor. Sim, minha amiga Elionete. Pastor, então assim, podemos entender que o que aconteceu a Nabucodonosor, o fato dele ter perdido o reinado, dele ter ido viver como animal durante muitos anos, podemos entender isso como uma punição de Deus, podemos entender que Deus é um Deus de misericórdia, de amor, mas também que quando preciso, ele pune até para nos resgatar, e com isso que a gente possa obter a salvação. Eu vejo por esse lado também. Veja que o povo de Deus estava cativo em Babilônia. O próprio cativeiro não foi uma permissão divina? Não foi isso que nós lemos no capítulo 1, verso 1 e 2? Que o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor? Foi o próprio Deus quem permitiu que o seu povo fosse escravizado? Então há momentos que Deus permite que certas coisas aconteçam, porque Ele sabe que amanhã ou depois serão benéficas para nós. E no caso de Nabucodonosor, ele aqui começa o capítulo 4, glorificando a Deus pelo incidente que você acabou de mencionar. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós cremos que desde o episódio da fornalha de fogo ardente, onde os três amigos de Daniel foram lançados, passaram-se 26 anos, é o espaço de tempo que nós temos, até que Nabucodonosor ficasse louco, como aprenderemos hoje. Então nós temos que ter em mente o seguinte, depois do episódio da fornalha, passaram-se 26 anos para chegarmos ao capítulo 4. Então a cronologia do livro de Daniel está mais ou menos assim. O capítulo 1 ocorre no ano 605, quando Daniel e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. O capítulo 2 aconteceu no terceiro ano, ou no segundo ano de reinado de Nabucodonosor. Então 602. Por quê? Porque o ano da ascensão não contava. O ano que o rei subia ao trono, esse ano não contava. O ano seguinte é que seria o primeiro ano de reinado. O capítulo 3, que nós estudamos sobre os jovens na fornalha, aconteceu por volta do ano 594. Ou seja, uns nove anos depois do sonho com a estátua assustadora. E agora esse capítulo 4 vai acontecer por volta do ano 568. Então é mais ou menos aí que nós estamos no capítulo 4. O que aconteceu nesse ano 568? Nabucodonosor tem outro sonho. E nós vamos agora estudar o segundo sonho de Nabucodonosor. Pastor Carlos. Pastor, Daniel devia estar com que idade aproximadamente? Vamos fazer as contas aqui? Ele foi para a Babilônia no ano 605 como um adolescente. 18 anos de idade mais ou menos. Então se nós partirmos dos 18 anos em 605, e eu viajar aqui o ano 568, nós percorremos 37 anos. Mais 18, 47, 55 anos. 54, 55. Mais ou menos 54, 55 anos de idade. Essa é a idade de Daniel no capítulo 4 aqui. Ok? Vamos ver o sonho? Daniel 4, versos 4 e 5. Olha o que relatou Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram? Ele teve um outro sonho. E ele diz que os pensamentos e as visões da cabeça dele se turbaram. O primeiro sonho foi com uma imagem, uma estátua terrível e assustadora. Agora é o segundo sonho. E a história se repete. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Por isso, eles pediam um decreto pelo qual fossem introduzidos a minha presença. Quem? Todos os sábios de Babilônia. Para que me fizessem saber o quê? Veja que aqui é a interpretação do sonho. Ele se lembrava do sonho. E queria saber agora a interpretação. Versículo 7. Então entraram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros e lhes contei o sonho. Mas eles não me fizeram saber o quê? Quando eu leio Daniel, eu vejo aqui nesse grupo um bando de incompetentes. Não tem ninguém mais incompetente no livro do que esses magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, caldeus. Esse povo tentava adivinhar o futuro, sabe como? Às vezes manipulando água e óleo. Às vezes abrindo um animal pelo meio para olhar as vísceras desse animal. Às vezes consultando os deuses, os astros. Ninguém mais incompetente no livro do que esse povo aqui. E mais uma vez, eles não puderam revelar. Por que não puderam? Porque não há ser humano que possa saber o futuro. Aí então, o que diz Nabucodonosor agora? Quando ninguém pôde revelar o sonho, Daniel se apresenta. Versículo 8. Por fim, se me apresentou quem? Daniel, cujo nome era Beltzazar. Segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei-lhe o sonho, dizendo, Beltzazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. O que você percebe nesses versos aqui? Pelo menos duas coisas. Primeiro, Nabucodonosor ainda não estava convertido. Certo? Ele começou o capítulo exaltando a Deus. Mas agora ele está contando a história. Quando ele vai contar a história, ele volta no tempo. Ele voltou até o momento que ele ainda não havia se convertido. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele reconhecia que o Deus de Daniel, era um Deus poderoso, sábio, e que dava a ele sabedoria na interpretação de sonhos e visões. Ok? Deixa eu ouvir aqui então a minha amiga Ana Maria. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre a questão dessa conversão do rei Nabucodonosor. Porque é a dificuldade também que muitos enfrentam em relação à cultura. Porque ele reconheceu o poder do Deus de Daniel. Ele exaltou aqui o Deus de Daniel, mas ele ainda não conseguiu se livrar com a cultura que era impregnada dele. De consultar os magos, de recorrer a outros deuses também, numa necessidade. E principalmente eu vejo aqui, quando ele fala assim, Eu Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Porque muitas vezes a pessoa tem tendência a recorrer a Deus nos momentos de aflição. E quando as coisas se estão bem, se esquecem do Senhor. Nem sabe que Deus existe assim. Exatamente. Ou recorre a outras coisas. É verdade. Luiz? Era exatamente esse o ponto. O método que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, utilizou para influenciar Daniel, lá no início, no capítulo 1, Daniel e os três amigos dele, e os outros filhos dos nobres, também estavam se voltando contra ele. Apesar de ele saber que existe um Deus que controla todas as coisas, ele era um produto daquele meio e não conseguia se livrar daquilo. Para ele era difícil. É um desafio. A pessoa, depois que aceita o Evangelho, conseguir se desvencilhar de toda a cultura que às vezes nos cerca e de hábitos que nós tínhamos desde a infância. Pois bem, Daniel se apresenta. E o que acontece, então, quando Daniel se apresenta? Nabucodonosor reconhece que nele há o Espírito dos deuses. E Nabucodonosor começa agora a narrar o sonho para Daniel. O que é que o rei havia sonhado? Então abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, versos 10 e em diante. Nabucodonosor aqui está narrando o sonho para Daniel. Ele diz assim, Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi o quê? Uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo, Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrissai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mudou-se-lhe o coração, ou mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem-se sobre ela sete tempos. O que ele viu? Uma grande árvore. Todos se aninhavam nela, os animais se protegiam sob sua sombra. O alimento era para todos. Ou seja, era uma fonte de vida, uma fonte de recursos. De repente, vem um vigilante do céu. Interessante a descrição dele, né? Um vigilante do céu. Quem sabe ele viu um anjo. E o anjo disse, olha, vocês cortem a árvore, espantem todos, espalhem os frutos, mas a cepa, junto com a raiz, deixai atada. Muda o coração de homem, para o coração de animal, até que se passem sete tempos. Pois não? Sim, minha amiga. Pastor, Laura. A minha dúvida aí, esses sete tempos, foram quantos tempos? Ok. O que é sete tempos? O que é tempos na Bíblia? Vamos olhar um texto aqui em Daniel, guarda o capítulo 4, e vai para o capítulo 11. Daniel capítulo 11, olha para o verso 13. Daniel 11, 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é? De anos. Então, a melhor forma, ou melhor, a forma correta de você estudar a Bíblia, é deixar que a Bíblia se interprete. Esse é um princípio da Reforma Protestante do século XVI. A Bíblia é a sua própria intérprete. Eu não tenho que ficar inventando coisas para a Bíblia. Eu tenho que deixar que ela diga o que é. Eu vou dizer que um tempo é igual a três anos? Eu não posso tirar da minha cabeça. Eu tenho que deixar que a Bíblia responda as perguntas e os enigmas que ela tem. Então, um tempo é um ano. Sete tempos, sete anos. Então, Nabucodonosor ficou preocupado com o sonho e perguntou a Daniel. Daniel, o que significa isso? Eu sonhei com isso. Interessante. Olha o versículo 18 agora. Daniel 4. Vamos voltar para o capítulo 4, verso 18. Daniel 4, 18, diz assim. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a sua interpretação. Mas tu podes, porque há em ti o quê? O Espírito dos deuses santos. Olha a compreensão de Nabucodonosor, o Espírito dos deuses santos. Era uma visão politeísta, totalmente politeísta. E então Daniel vai interpretar agora esse sonho para ele. O que é que foi essa interpretação? O que significava essa árvore frondosa com frutos onde todos se aninhavam? Nabucodonosor ficou curioso, mas quando Daniel ouviu o sonho, Daniel ficou temeroso e triste. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Bel de Sazar, esteve o quê? Atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbaram. Por que que Daniel ficou atônito? Porque o significado do sonho não era bom. E ele gostava de Nabucodonosor. Eles eram amigos. E então quando Daniel ficou preocupado em dizer a revelação, olha o que o rei disse para ele. Aí no mesmo verso. Respondeu-lhe Bel de Sazar e disse, ou, então falou o rei e disse, Bel de Sazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Não fica preocupado Bel de Sazar. Diga para mim o que você sonhou. E Daniel diz assim para ele, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus? Daniel diz assim, olha rei, eu queria muito que o cumprimento desse sonho fosse, acontecesse com aqueles que têm ódio de ti. Porque não é boa a interpretação. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos descobrir o significado desse sonho e quais são as implicações também para os dias de hoje. Já já estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu quero dizer para você que você pode solicitar essa revista que é o nosso guia de estudo do programa. Ela é inteiramente grátis, ela contém os 16 temas que estamos estudando aqui nesse programa, nessa temporada e você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 ou então acessa a nossa página na internet nobotempo.com barra Bíblia Fácil Aproveita para curtir a nossa página no Facebook facebook.com barra Bíblia Fácil NT Aproveita essas oportunidades para conhecer mais a palavra de Deus e também para divulgar para os seus amigos e a nossa gratidão sempre aos anjos da esperança que apoiam esse ministério e permitem que essa revista seja enviada para sua casa inteiramente grátis Quando terminamos o primeiro bloco nós estávamos com o rei Nabucodonosor querendo saber o significado do sonho e Daniel temeroso em contar o significado porque o significado era trágico mas o próprio rei motivou Daniel dizendo Daniel pode contar o que está acontecendo e agora nós vamos então entender qual foi a interpretação do sonho olha Daniel 4 19 em diante vamos ler a partir do 20 Daniel está dizendo assim Daniel 4 20 A árvore que viste que cresceu e se tornou forte cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra cuja folhagem era formosa o seu fruto abundante em que para todos havia sustento debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada é o que és tu ó rei que cresceste e vieste a ser forte a tua grandeza cresceu e chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra quanto ao que viu o rei um vigilante um santo que descia do céu e dizia cortai a árvore destruia mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo até que se passem sobre ela sete tempos esta é a interpretação ó rei e este é o decreto do altíssimo que virá contra o rei meu senhor serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e dar-te-ão comer ervas como os bois e serás molhado com o orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o altíssimo tem domínio sobre todos o reino dos homens e o dá a quem quer interessante que aqui nós temos uma lembrança do capítulo 2 no capítulo 2 ficou claro para Nabucodonosor de que o ouro passaria e viria a prata ou seja um outro império tomaria conta e Daniel está aqui lembrando que a visão de Deus significa que Deus tem o poder de pegar o reino e dar a quem ele quer ou seja o reino não ficaria para sempre na mão de Nabucodonosor mas passaria a outro então Daniel apresentou a interpretação e no verso 27 Daniel dá um conselho de amigo ao rei olha qual foi o conselho Daniel 4 verso 27 portanto ó rei aceita o meu conselho e põe termo pela justiça aos teus pecados em tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade então o conselho foi rei abandona os teus pecados faz bem aos pobres e quem sabe Deus vai prolongar a tua tranquilidade sim meu amigo Demir Demir não Jadesmar Jadesmar então a gente vê que essa história de Nabucodonosor esse fato dele ter sido expulso do meio dos homens e ter sido convivido no meio dos animais durante este tempo todo e nós entendemos que nos dias de hoje o homem nós apesar de sermos chamados de sacerdócio real quando nós nos afastamos de Deus quando nós nos afastamos da presença do Senhor é como que se nós também estivéssemos loucos talvez não na loucura como Nabucodonosor no meio dos animais mas todo ser humano nós precisamos de Deus e quando nós damos espaço ao pecado e o pecado nos faz essa separação de Deus nós perdemos muito e como Daniel disse a Nabucodonosor precisamos de voltar aos caminhos do Senhor voltar aos ensinamentos de Deus porque ele é o único caminho para que nós possamos realmente usufruir desse sacerdócio santo que 1 Pedro 2.9 fala que nós somos é isso que nós gostaríamos de contribuir é verdade de fato nós separados de Deus nós vamos agir de forma independente e vamos escolher as consequências como Nabucodonosor também colheu então a importância de se conhecer a vontade de Deus interessante que Nabucodonosor então recebeu a mensagem e um recado você vai perder o poder você vai viver como um animal durante sete tempos sete anos mas depois você será restituído ao trono Daniel disse isso para ele você vai depois ser restituído ao trono aí Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo e continuou sua vida mas dia após o outro a consciência foi amortizando e haviam se passado 12 meses um ano e Nabucodonosor estava no seu palácio contemplando as belezas que ele havia construído inclusive o jardim suspenso da Babilônia que ele mesmo construiu uma das sete maravilhas do mundo antigo e ele pensou assim mas será que esse sonho vai acontecer será que de fato eu vou viver como um animal sete anos não é tão bela esta Babilônia que eu construí para a glória das nações e de fato Babilônia era uma cidade extraordinária se alguém tivesse do que se orgulhar Nabucodonosor era um destes homens o pai da história Heródoto na sua obra na página 89 ele fala sobre Babilônia e ele diz aqui a Assíria possui várias cidades importantes mas Babilônia é a mais célebre e a mais forte de todas e Heródoto começa a dizer de que essa cidade tinha uma muralha que podiam passar quatro cavalos puxando suas carruagens ao mesmo tempo Heródoto na página 91 fala de um muro exterior e da torre de Júpiter que era algo extraordinário e ele começa a falar de toda a riqueza que havia e ele diz aqui que haviam ali peças de ouro de 800 talentos olha se um talento na Bíblia varia de 40 a 50 quilos 800 talentos eram peças de ouro maciço ou seja a própria história mostra que Babilônia era uma cidade extraordinária cortada pelo rio Eufrates Babilônia podia resistir a um cerco de 20 anos se alguém cercasse Babilônia que era a principal estratégia militar dos tempos bíblicos não permitir que o alimento entre e que ninguém saia até que as pessoas morram de fome ou se rendam os babilônicos podiam cultivar as margens do Eufrates que cortava a cidade e ficar 20 anos sem sair lá fora era uma cidade que ninguém podia vencer e Nabucodonosor estava pensando mas tudo isso que eu construí será que de fato não vai permanecer na minha mão e o que aconteceu enquanto Nabucodonosor ponderava isso no seu orgulho verso 31 falava ainda ao rei quando desceu uma voz do céu a ti se diz ó rei Nabucodonosor já passou de ti o reino serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo parte ao comer ervas com os bois e passarão sete tempos por cima de ti até que aprendas que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer no mesmo instante veio essa voz e Nabucodonosor tornou-se uma pessoa insana e começou a viver como um animal a bíblia descreve de que suas unhas cresceram seus cabelos cresceram e ele passou a comer como um animal alguns estudiosos tem chamado essa doença de zoantropia boantropia ou até licantropia são doenças conhecidas hoje na medicina onde o ser humano assume um comportamento de um animal ele passa a se enxergar como um animal e a viver como um animal e por sete anos Nabucodonosor esteve vivendo como um animal e a profecia cumpriu-se ao pé da letra agora uma pergunta interessante que eu faço para vocês Nabucodonosor ficou sete anos pastando como um animal e num tempo onde haviam revoluções constantes por que que ninguém se assentou no trono de Nabucodonosor durante esses sete anos porque terminados os sete anos voltou a consciência dele e ele foi restituído ao trono mas por que ninguém sentou no trono durante esses sete anos medo né justamente Mara eu quero assim fazer uma pergunta passando para o tempo de hoje porque aqui nós estamos diante de muitos líderes pastores pastoras e e na igreja hoje existe muito o movimento de profecia aí vem e dá uma profecia dá uma profecia que não é boa como é que a gente enxerga isso no dia de hoje a gente rejeita a gente leva em conta o que que é profetizar segundo a bíblia o profeta nos tempos bíblicos era o porta-voz de Deus a palavra profeta né navi e profetes em grego quer dizer isso porta-voz então todo aquele que prega a palavra no sentido etimológico ele é um profeta porque ele está sendo o mensageiro de Deus ele está levando a palavra agora o que acontece hoje as pessoas pretendem ter revelações de Deus e fazer profecias sobre as vidas das pessoas mas aonde que a bíblia ensina isso veja aqui no caso de Daniel é um caso bem específico onde o rei recebeu um sonho e não sabia o que significava e Deus havia dado a Daniel segundo o capítulo 1 de Daniel o dom de visões e sonhos ele tinha esse dom como um profeta canônico agora o que acontece hoje é que as pessoas querem ficar profetizando sobre situações cotidianas dos outros e eu pergunto Deus vai ficar revelando a minha vida para você para que você profetize para mim Deus vai revelar os detalhes da minha vida para que você fique profetizando e às vezes expondo ao público um problema particular meu isso não tem aceitação na bíblia não é assim que a palavra de Deus funciona então para mim eu sou um profeta quando eu ensino para você aquilo que está revelado nesse livro então se está aqui escrito eu tenho que profetizar para você no sentido de exortar admoestar ensinar com todo amor e longanimidade assim eu sou um profeta pastor Marcelo é interessante esse debate a respeito de profecia eu também em parte concordo com o pastor em Jeremias 3 33 né o texto diz assim clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes sábias que não sabes se você já sabe o que está falando porque é da sua vida então tem que ser descartado sim agora uma pergunta o dom de profecia ele existe hoje Deus pode usar profeta hoje para falar uma coisa grande uma coisa sábia da vida de alguém ou foi extinto ali em João Batista acabou o que o pastor tem a dizer Joel 2 28 tem uma promessa não tem acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões o Espírito Santo está prometido à igreja e em Joel capítulo 3 o profeta fala da chuva temporã e da chuva seródia que é o Espírito Santo que vai ser derramado sobre os crentes sinceros nos dias finais veremos isso com detalhes quando chegarmos ao capítulo 12 de Daniel o Espírito Santo é derramado sobre alguém para que ele profetize o que eu tenho que profetizar aquilo que está revelado mas com data marcada sim Deus marcou uma data para dar o Espírito seu na chuva seródia a palavra fala qual é o tempo da chuva seródia sim você quer dar uma olhadinha em Joel capítulo 3 adianta um pouquinho a sua Bíblia aí Joel capítulo 3 deixa eu achar que eu vou dar para você a página é Daniel Oseias Joel Joel 3 o que 605 Joel 3 1 Joel 2 23 alegrai-vos o Espírito Santo o Espírito Santo sendo derramado é o que foi profetizado pelo profeta Joel Pedro vai fazer essa aplicação e nós cremos de que no Pentecostes foi dado o Espírito Santo foi dado o Espírito Santo na dispensação do Espírito que foi a chuva temporã e a chuva seródia está prometida para os cristãos agora nos dias finais então os dons só no Pentecostes depois dali acabou não tem mais dons não, eu estou falando do Espírito Santo os dons espirituais Paulo lista mais ou menos 30 certo? isso Paulo tem 3 listas de dons 1 Coríntios 12 Romanos 12 e Efésios 4 nessas 3 listas você tem mais ou menos 30 dons e aparece o don de profecia o que é o don de profecia para Paulo? é você pregar o que está revelado somente profetizar isso, isso é aí onde eu tiro a minha dúvida porque as coisas vão mudando o mundo vai evoluindo mas a palavra de Deus Deus continua sendo o mesmo o mesmo e Deus faz como ele quer ele dá ele tira o reinado como ele quer por isso ele é Deus o que eu escolho eu não acho que o senhor em partes está certo eu acho que o senhor está certo e essa escolha que eu faço de pensamento é que é sim sim ou não não para mim a profecia é profetizar a palavra sim é profetizar a palavra porque aí vem o espírito de emoção de adivinhação um espírito de confusão um espírito sabe que não condiz ao espírito de Deus que o espírito de Deus ele é soberano ele é sábio ou é ou não é e para mim profecia não é profetada é profetizar a palavra eu mesmo estou recebendo muitas profecias aqui através desse trabalho é que é o que sabedoria que é crescer em espírito sim Luiz eu entendi que exatamente isso que o pastor falou a profecia é a palavra sendo pregada né é aquele que prega a palavra é o profeta é um profeta é um porta voz a verdade quando se sai disso dá margem para o aparecimento dos falsos profetas sim ok vamos concluir esse raciocínio aqui nós temos alguns minutos e eu queria que nós entendêssemos o seguinte Nabucodonosor não foi substituído no trono e o Luciano aqui lembrou bem quem é que ia se sentar no trono sabendo que o Deus fez o rei o homem mais poderoso da terra para estar como animal quem vai se arriscar a sentar nesse trono então sete anos o trono ficou vazio e certamente Daniel foi quem ajudou a administrar a Babilônia na ausência do rei porque veja que aqui no capítulo 4 Daniel era o chefe dos magos ele tinha autoridade em Babilônia certamente ele cuidou disso então no final dos sete anos Nabucodonosor voltou a consciência e olha o relato do próprio rei a partir do verso trinta e quatro Daniel quatro verso trinta e quatro o rei disse assim mas ao fim daqueles dias ou seja dos sete anos eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu tornou-me a vil entendimento e eu bendice o altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração agora olha o verso trinta e sete agora pois eu Nabucodonosor louvo exalço e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aqueles que andam na soberba esta mensagem de Daniel quatro é uma mensagem principalmente para as pessoas a quem Deus confiou poder e autoridade nessa terra nós temos aqui um prefeito conosco nessa temporada é uma pessoa que hoje foi investida de autoridade pela constituição para cuidar de um município você falou com 40 mil habitantes é um representante da população ou seja pesa sobre você a responsabilidade de cuidar bem dos filhos que você tem que são 40 mil talvez pode estar me assistindo agora alguém a quem Deus também investiu de autoridade e se Deus confiou a você como Anabucodonosor um poder para liderar pessoas seja você um político um administrador todas as pessoas que estão sob o seu guarda-chuva você tem que ser um representante de Deus você tem que zelar por essas pessoas e você tem que entender que você não tem autoridade alguma senão aquela dada por Deus porque a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus Deus permite que certos homens e mulheres se assentem em posições de responsabilidades mas para ser uma bênção para aqueles que aí estão sob a sua orientação Anabucodonosor teve várias provas do amor e do cuidado de Deus o sonho do capítulo 2 o livramento da fornalha do capítulo 3 o sonho do capítulo 4 e Deus trabalhou com esse homem insistentemente mas quando terminou o capítulo 4 você tem um rei convertido e o último ato na vida desse rei foi publicar um decreto louvando e exaltando o Deus de Daniel agora você imagina o efeito que teve esse decreto sendo publicado e todos os habitantes de Babilônia reconhecendo agora que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro não é assim conosco hoje a gente caminhava eu mais o Luciano hoje e ele falava assim quando Deus toca em nossa vida amigos o Espírito Santo está trabalhando com todos nós desde o nosso nascimento não pense você que nessa semana em especial o Espírito vai ele vai tocar em especial mas não é a primeira vez que ele faz isso desde que você nasceu ele está trabalhando com você para quê? para você reconhecer que há um Deus no céu e se você não se dobra não aceita esse Deus não reconhece como teu Senhor e guia da tua vida para onde nós vamos? lembra-se das palavras do apóstolo Pedro Senhor para quem iremos nós se tu tens palavras de vida? Nabucodonosor quando termina a sua vida ele termina um rei convertido graças à influência de Daniel Deus permitiu que Daniel fosse parar lá em Babilônia como um cativo porque tinha um plano na vida desse rei e Deus também tem um plano na sua vida nunca duvide disso se você abrir o seu coração a Deus você vai entender qual é esse plano pense nisso enquanto a gente ouve essa música para cada vez que eu caí para cada vez que o mal trouxer é vergonha vergonha para mim e a culpa insistir em não sair sei que a tua mão se estenderá dupla honra para mim entrará e me levantará sentir o teu perdão é algo lindo para mim pois o peso dessa culpa quase me levou ao fim tu és o meu rei e meu libertador tu és o criador e sabes o que sou teu amor se traduziu na cruz devolveu-me a esperança no sangue de Jesus por isso eu posso levantar por isso eu posso continuar por isso eu posso confiar em ti para cada vez que eu caí para cada vez que o mal trouxer é vergonha para mim e a culpa insistir em não sair eu sei que a tua mão se estenderá dupla honra para mim entrará e me levantará e um novo começo então dará sentir o teu perdão é algo lindo para mim pois o peso dessa culpa quase me levou ao fim tu és o meu rei e meu libertador tu és o criador e sabes o que sou o teu amor se traduziu na cruz devolveu-me a esperança no sangue de Jesus por isso eu posso continuar por isso eu posso levantar confiar por isso eu posso confiar em ti Deus trabalhou insistentemente com Nabucodonosor até que finalmente ele se entregasse toda vez que eu leio essa história eu me pergunto será que Deus tem a mesma disposição comigo que ele teve com esse rei será que Deus está se esforçando comigo como se ele esforçou com esse rei porque parece tão visível o trabalho de Deus com esse rei foram dois sonhos a presença de Daniel as provas do teste de sabedoria depois de três anos que eles passaram ali em Babilônia mas conosco não é diferente às vezes nós estamos tão cegos pelo pecado que não percebemos as provas que Deus dá do seu amor e do seu cuidado às vezes não percebemos os sinais que Deus vai colocando no nosso caminho para dizer este é o caminho andai por ele você não acha que o simples fato de você estar aqui participando do Bíblia Fácil vocês esse grupo de onze pessoas quando nós temos tantos candidatos para estarem aqui isso não é uma indicação de que Deus está interessado no seu caso você acha que você está aqui à toa às vezes vocês se sentam aí pensando nos outros que estão em casa assistindo pense em você você não acha que foi o Espírito Santo que conduziu você até aqui por que a gente duvida tanto das provas que Deus está dando Deus vai mostrando esse é o caminho andai por ele Deus te trouxe aqui de uma forma muito especial porque ele tem um plano na sua vida e se nós passarmos aqui esses estudos e você estiver pensando pensando de que essas aplicações são para os outros e não para você você não vai ser alimentado como você precisa antes que cada nome fosse escolhido a equipe sempre está em oração e a gente fica perguntando a Deus quem é que o Senhor vai trazer quem o Senhor quer dar uma oportunidade maravilhosa de conhecer a Tua Graça e quando finalmente a gente chega na definição dos nomes às vezes vocês perceberam eu vim para cá eu conhecia eu conhecia o Carlos e a esposa porque eu fui a Uberlândia numa outra programação eu conheci a Mara porque visitou a Novo Tempo um dia foi quem eu havia conhecido mas veja eu nem opinei para quem viesse esse ou aquele a produção vai trabalhando os nomes eles vão orando ou seja Deus tem um plano na vida de todos vocês e antes que terminemos o décimo sexto estudo isso vai ficar bem claro para todos vocês Deus tem um plano para você que me assiste agora talvez você esteja assistindo pela primeira vez esse programa Deus tem um plano para você e se você ficar humilde se você abrir o seu coração você vai entender qual é o plano que Deus tem para você ninguém vai para o céu forçado nós temos que querer o céu e temos que querer muito e esse livro ele indica o caminho para o céu ore comigo agora pai obrigado porque todo o empenho que o senhor fez para com Nabucodonosor não é diferente da força com que o senhor está trabalhando no nosso coração agora é o mesmo espírito nós não temos dúvida de que a mesma quantidade de anjos que o senhor enviou para Babilônia para cuidar desse homem é a mesma quantidade de anjos que estão ao nosso redor nessa hora para nos guardar e nos proteger nós não temos dúvida de que assim como o senhor colocou Daniel Ananias Misael e Azarias no palácio real para influenciar o coração desse rei quantas pessoas o senhor tem colocado no nosso caminho para tocar o nosso coração para nos influenciar e sobretudo bom Deus nós não temos dúvida alguma de que assim como Nabucodonosor após a sua conversão e com o decreto que ele baixou ele levou o Deus de Daniel a milhares de pessoas isso vai acontecer também conosco quando nosso coração for rendido ao senhor nós seremos testemunhas tuas nós falaremos do teu amor nós influenciaremos outras pessoas e como uma grande família nós marcharemos juntos em direção aos céus que a tua bênção repouse sobre todos nós que o nosso coração esteja aberto e sensível a influência do teu espírito oramos em nome de Cristo amém